É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisa ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo quanta que ela me faz E camisa ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo quanta que ela me faz E camisa ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo quanta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensantes Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Seu arroba E como ficar rico Seu arroba 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 A vizinha é ruim Mas se não satisface Mas hoje eu tô vendo Só que ela me faz Como ficar rico se nós Como ficar rico se nós Seu arroba Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Seu arroba Seu arroba Seu arroba A igrejinha me chama de pai Seu arroba Seu arroba É desse jeito É desse jeito É desse jeito Só leva chifre Só leva chifre Mas hoje eu tô vendo A falta que ela me faz Eu vi em camisinha Mas se não satisface Mas se ele vai te ouvir Seu arroba 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 Seu arroba